Apesar de não ter sido intimado, mas eu respeito a Polícia Civil da Bahia, o trabalho do Delegado Charles Leão, e nesta quarta compareci aqui na DREOF, no centro da cidade, ao lado do meu advogado, Dr. Marcos Ruiz, para buscar informações, prestar esclarecimentos, e o principal, estou à disposição da Polícia Civil da Bahia. Claro que tem um trabalho de investigação, um trabalho de inteligência, mas quem pode falar alguma coisa é a Polícia Civil, não é fulano, não é cigrano, pessoas querendo se aparecer, né, doutor? Quem pode determinar alguma coisa aqui é o delegado, eu ainda não fui ouvido, estou à disposição para ser ouvido pela Polícia. Um procedimento que já desenrola há quase dois meses, eu já vi por diversas vezes essa delegacia, claro que respeitando a dinâmica, a metodologia do delegado responsável, mas hoje o Marcelo me pediu para que ele viesse comigo, porque ele está bem sofrendo ameaças, represárias e diversas fake news. Então eu achei conveniente trazê-lo a DREOF, mas infelizmente a autoridade policial não fez a ouvida e apenas falou que no prazo relativo de 15 dias, marcaria para ouvir o Marcelo. Mais uma vez, a gente confia e acredita na Justiça, inicialmente aqui na Autoridade Policial do Dr. Charles Leandro.